Socorro! Não estou achando minha casa! Sumiu meu prédio! Não vejo minha rua no Google Earth! Como é que eu faço? É simples! Hoje eu vou te dar uma dica bem legal, bem fácil de fazer, que talvez você consiga achar o endereço da sua rua, achar o seu prédio, achar o carro, o cachorro, tudo mais! Como exemplo, eu vou mostrar pra vocês a construção do edifício Platina 220, em São Paulo. O edifício está em construção ainda, está bem adiantado, e quando estiver pronto vai ser o maior prédio de São Paulo, o maior residencial. Não estou ganhando nada com a corretagem, tá bom? Não ganho nada com o corredor de imóveis, não tem comissão aqui, não tem nada, tá bom? É só um exemplo para o nosso exercício. Venho aqui no Google Earth e digito Platina 220. Pesquisar. Já tá lá. Isso aqui funciona tanto no celular quanto no computador, tá? Bom, olha lá. Então a vista aérea da Zona Leste de São Paulo. Então nós temos aqui no ponto central o prédio, que você não está vendo. Você está vendo o terreno vazio, que é o Platina 220. Mas olha que interessante, aqui o terreno está vazio, e aqui já tem uma foto do prédio. Uma foto artística do prédio. Que é propaganda, né? Que tenha mais informações, tá? Aqui é a Rádio ao Leste. Isso aqui é a estação de metrô, tá? O metrô Tatuapé. Esse prédio aqui é o shopping, metrô Tatuapé. E aqui ao lado é o boulevard Tatuapé. Então aqui tem a estação de metrôs e trens urbanos. Aqui a Avenida Sala em Faramaluf. Mais pra cá você tem a Marginal do Tietê. Aqui é a Marginal, tá? E... Parque São Jorge. Quer dizer, só partes importantes. Parque São Jorge, você sabe o que tem lá, né? Não preciso dizer. Timão e ovo. Mas vamos voltar pro nosso prédio, né? Vou aproximar mais. Então você está vendo aqui o terreno vazio. Isso é um quarteirão inteiro, né? Terreno vazio e, ó, shopping mais perto. Mas você sabe que tem um prédio em construção lá. Como eu faço pra ver isso pela vista aérea do satélite? Venho aqui em estilo do mapa. Tá vendo que ativar em construções em 3D tá ativado? Pois é, a gente vai desativar. Clico. Apareceu o prédio? Olha só, do nada, apareceu o prédio. Vamos andar pela rua. Clico no bonequinho laranja. Ficou em azul. As ruas que dá pra gente andar. Clico em qualquer ponto. Vou clicar bem na frente do prédio aqui, atrás do shopping. Vamos ver. Vai se aproximar. Aqui está atrás do shopping, em casa do estacionamento. Venho pra cá. Ó. E aqui está o prédio. Já bem adiantado. A construção já alta. Tá bom? Então ele apareceu. O meu street view. Tem alguns carros parados. Olhando atrás do shopping. Vou mudar agora novamente o estilo do mapa. Vou voltar como estava antes. Você vê que a rua, a visão da rua, continua a mesma. Então está aparecendo o prédio. Se eu clicar novamente no bonequinho, para ter a imagem aérea. Vamos ver. Sumiu o prédio novamente. Clicando. Mesma imagem. É muito interessante, porque você vê que a imagem do satélite é que deveria estar mais atualizada. Mas não. Nesse caso aqui, é a foto da rua que está mais atual. Vocês acham que essa dica foi bastante simples. Mas ela só vai ter relevância, se você aplicá-la em locais que estão tendo uma urbanização rápida. Então a construção de prédios, de casas, de pontes, estradas, viadutos. Não é porque você construiu a sua piscina hoje, que já vai aparecer amanhã no Google Earth. Tá legal? Enquanto isso, você se inscreve no canal, avisa teus amigos e inimigos. Muito obrigado e até a próxima. E aí